Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje na Europa temos meio milhão de pessoas sem abrigo e temos 124 milhões de pessoas que vivem em risco de pobreza e de exclusão social. Subscrevendo a esmagadora maioria das recomendações que foram aprovadas na resolução que hoje aqui votamos, não posso reconhecer-me em três delas. A primeira foi a ausência da referência ao direito à habitação como direito fundamental. A segunda foi a não inclusão da moratória sobre os despejos. E a terceira tem a ver com a não ligação entre o aumento de sem abrigo e as políticas de austeridade que têm sido praticadas na União Europeia. Ora bem, o aumento de sem abrigo não pode ser indiferente à perda de empregos, à redução de salários e pensões, aos despejos forçados de quem não pode pagar as hipotecas. E isso não ficou considerado, infelizmente. Todos os meses voltamos a este plenário e todos os meses nós votamos verdadeiras estratégias europeias de combate aos sem abrigo. E nesse caso, o que poderíamos votar era um contra o tratado orçamental, contra a governação económica. Aí sim, recusando a austeridade, estaríamos a fazer uma verdadeira estratégia.